Bom, gente, tô compartilhando aqui com vocês a minha compra na Trocafone. Eu pesquisei bastante, eu ia comprar num outro site, na Bruzed, mas não foi legal. Eles prometeram algumas coisas, prazos de dois dias. Eu comprei, depois de dois, três dias eu fiquei sabendo que não tinha o produto em estoque, na cor que eu tinha comprado. Então, foi meio complicado. Aí eu desisti e comecei a pesquisar na Trocafone e eu vi alguns vídeos bem legais, né? No começo eu fiquei meio assim, porque o prazo que eles dão no site, acho que é de 10 a 15 dias, não lembro se eram úteis ou não. E eu tava muito ansiosa, precisando do celular, aí eu falei, ai, putz, vou esperar tudo isso. Eu falei, ah, mas como eu vi bastante gente falando bem, aí eu falei, ah, vou arriscar. E o legal é que, assim, eu comprei acho que na sexta-feira à noite. Hoje é quarta-feira à tarde. Teve feriado ontem, né? Eu acho que era pra eu ter recebido ontem, mas não saiu pra entrega, acho que porque era feriado aqui em São Paulo, né? E aí eu já, eu acabei de receber. Aí a embalagem é essa, acabei de abrir. É um iPhone 6, no estado bom. Veio numa embalagem simplesinha, né? Com um papelzinho de desconto. E eu abri super ansiosa aqui, né? O telefone, né? A embalagem. E o telefone, gente, ele tá impecável. Eu comprei no estado bom, né? Esperava alguns arranhões, mas eu tô olhando aqui. Não sei se dá pra ver no vídeo. Não tem nada, nada. Ele tá perfeito. Perfeito. Não tem um arranhãozinho. Né? A tela é impecável. Tá ótimo. Né? Eu não coloquei...